O Carlos estava terminando de organizar as prateleiras da loja de jeans e esperava a entrega dos materiais para proteger os clientes da Covid-19. Tudo preparado para a reabertura da 44 para o público na terça-feira. A galeria forneceu os cavaletes, os tapetes de higienizado que estão vindo para nós também, o álcool em gel e as normas de segurança que a prefeitura do decreto colocou. Os blocos de concreto ainda estão sendo colocados, mas já estão fechando várias ruas para não ter estacionamento de carros e facilitar o fluxo das pessoas. Nós estaremos finalizando com o fechamento dessas 12 entradas entre a 44 e a Contorno e mais as ruas que dão acesso a Contorno para a Marginal Botafogo. Toda essa área estará apenas para a presença de pedestres. Nesta sexta-feira, as ruas internas da região estavam muito movimentadas, principalmente a Avenida Contorno. A Guarda Civil Metropolitana e fiscais da Prefeitura tentavam evitar a presença de ambulantes. A gente entende a questão social, mas a gente precisa também pensar na organização da cidade, principalmente num momento como esse, que o que se pretende é garantir a saúde, a segurança da vida, para que as pessoas não estejam sofrendo contágio. Mas para ter acesso às principais lojas de galerias e shoppings da 44, é preciso antes passar por uma barreira sanitária. São duas. Uma delas será montada aqui nesse trecho, bem em frente à rodoviária. Aqui, vários profissionais de saúde estarão com termômetros e a expectativa é medir a temperatura de pelo menos 10 mil pessoas por dia. O funcionamento das lojas será das nove da manhã às cinco da tarde. A Associação de Empresários da 44 criou uma comissão de saúde e um selo de ambiente aprovado. Uma equipe vai acompanhar e fiscalizar as ações de prevenção do coronavírus. Quem não cumprir, não terá o selo validado e pode ter o comércio fechado. Entendo que vamos abrir, abrir com segurança, com muita responsabilidade. E o fechamento das ruas, deixando as ruas apenas para o pedestre, tirando daqui o estacionamento de carro e a circulação, fica mais fácil para poder controlar.